Música Duma rosa que tá bem Duma rosa tão bonita Já lá vem o barco a vela Só o meu amor a vida Já lá vem o barco a vela Só o meu amor a vida Já lá vem o barco a vela Já lá vem o barco a vela Já lá vem o barco a vela Só o meu amor a vela Já lá vem o barco a vela Já lá vem o barco a vela Já lá vem o barco a vela Duma rosa que tá bem Duma rosa tão bonita Já lá vem o barco a vela Só o meu amor a vida Tá porrero Tá bonita Já lá vem o barco a vela Já lá vem o barco a vela